Zé Brasileiro Português de Braga Comias tristeza nas noites perdidas Tinhas na algebeira as cortes de casa Falando das vinhas e da água ardente E no horizonte te guarda a semente E na alma é fruto com tudo o que sente Zé que dividiste o tempo de ser o tempo Que é mesmo coragem de ver Que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé Brasileiro Português de Braga Sacola no medo e um navio aos pés Perdeste o que foste, ganhaste o que és Porque o mês mais cedo saltas marés Zé Brasileiro Português de Braga Fugindo para longe das saias da mãe Em Copacabana e outras avenidas Comias tristeza nas noites perdidas Tinhas na algebeira as cortes de casa Falando das vinhas e da água ardente E no horizonte te guarda a semente E na alma é fruto com tudo o que sente Zé que dividiste o tempo de ser o tempo Que é mesmo coragem de ver Que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé Brasileiro Português de Braga Fugindo para longe das saias da mãe Em Copacabana e outras avenidas Comias tristeza nas noites perdidas Zé que dividiste o tempo de ser o tempo Que é mesmo coragem de ver Que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé Brasileiro Português de Braga Fugindo para longe das saias da mãe Em Copacabana e outras avenidas Comias tristeza nas noites perdidas Zé que dividiste o tempo de ser o tempo Que é mesmo coragem de ver Que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro Português de Braga Português do mundo